Olha um convite, deixa a Quality Pisos e Pinhais para todo o estado do Paraná entrar na sua casa. Eu estou falando de Quality Pisos e Pinhais aqui. Pisos laminados, autotráfico, fibra-piso. São várias cores e modelos à sua disposição, não é verdade, Tarsila? Isso mesmo, JTC. E além do mais, são 10 anos de garantia, durabilidade, alta resistência e muito fácil de limpar. E também orçamento sem compromisso. Basta você ligar para qual número? No 3668-3738. E a promoção, a hora é agora. Presta atenção, R$ 36,90 já com mão de obra inclusa. Você vai perder essa promoção, eu tenho certeza que não. Tem que ligar para onde? 3668-3738. Lembrando que a nossa equipe aqui da Quality Pisos e Pinhais está de plantão. O endereço e o site você confere no vídeo. Telefone novamente, Tarsila. 3668-3738. O que eu falei de Quality? Pisos. Claro que pode vir. Venha.